A polícia civil localizou e deteve Paulo Salles dos Santos Júnior Conhecido como o nome dele aí? Perneca? Perneca, é? Ele já havia sido preso por roubo Mas fugiu do presídio no mês passado Esse aí, ó, ele ia transitando ali pela rua E a polícia o parou, parece que o reconheceu Conheceram ele, o Perneca E aí, ele vai voltar pra Gaiola Olha aí, ó Rapaz, o cara transitando ali, ó Isso aí foi em Cocá, ó Aí a polícia olhou os meninos, aquele menino que vem ali Ele é daquela lista lá O pessoal que abeirou e nós vamos ter que levar de volta Foi levado, algemado, aí, ó Eita! Mas, papai, mas vou te falar Olha aí, o pessoal descendo Marinha, ele não tem nem como ele pegar e fugir, né? Rapaz... Bora, se ajeita Se ajeita E... Bora, tirou aí Ele tá dando uma olhada, vê se tem a arma aí A policial também Já pegou ali a arma ali, ó Tá no ponto ali Vem? Olha aí É, velho A casa caiu A casa despencou E o menino pra grade voltou De que a matéria é Verônica Costa Na tela do pancadão Trazendo a informação Do maior programa policial Do estado do Piauí É Na máquina De fazer audiência Balanço geral Paulo Salles Do Santos Júnior O Perneca Foi capturado mais uma vez Pela polícia Na cidade de Cocal Ao norte do estado do Piauí O Perneca Estava conduzindo Uma motocicleta Próximo A delegacia Do município E a uma escola Bem no horário de pico Por volta das 11 horas da manhã Quando ele foi avistado Por policiais Que saiam naquele momento Para uma ocorrência E ao perceberem De quem se tratava Eles anunciaram A voz de prisão É que o Perneca Ele era considerado Foragido da justiça Desde abril desse ano Ele cumpriu a pena De mais de 11 anos De prisão Na colônia Agrícola Majocesa No regime semiaberto Quando ele fugiu E não mais retornou Ao sistema prisional Desde então O Perneca Era considerado Foragido da justiça A voz de prisão Foi dada ao homem E ele foi conduzido Ao sistema prisional Mais uma vez Está à disposição Da justiça A partir de agora Ele tranquilizou Tranquilamente Ele pensou Para deixar o carro passar Aí os homens desceram Mulher também Os policiais Tem uma policial feminina Aí também Que deu aporte Na hora da abordagem Olha ali Ela já desceu ali Com o trabuco na mão Qualquer coisinha Escreveu Não leu Bala comeu É isso aí Parabéns Parabéns Tração da polícia civil Em Cocal Recapturando aí O Perneca